Pessoal, esqueçam isso. Então eu peço a vocês, essa compreensão dos erradores de oposição, que eles pensem ao bem da população, pensem ao bem de todos. Pensem como o prefeito dera e pensa. Gente, meus dias estão contados à minha gestão. Está entendendo como é? Então que todos que entrem façam o melhor por todos.